Está a ser servido mais um festival da Francesinha na Baixa do Porto. Durante 11 dias, restaurantes e cervejarias vão confeccionar em permanência o prato que é símbolo da cidade invicta. À receita tradicional juntam-se outras propostas. Francesinha com carne assada, linguiça de porco preto, bife e camarão ou mesmo uma Francesinha vegetariana. Essa que está aí atrás de mim? Exatamente, é esta que acabou de sair. Leva beringela, tomate, levo a coube cozida, levo um ovo estrelado dos dois lados, depois levo o pão de forma e molho só vegetariano mesmo. Durante 11 dias, aqui vão ser produzidas milhares de francesinhas. O evento de Francesinha na Baixa vai na terceira edição e atrai ao Porto os apreciadores do Ex Libres da cidade. A primeira que comemos, sim. E a impressão? Me a gostou, me a gostou. Estava muito bonita, sim. A mim me a gostou. Me a gostou. E a salsita também me a gostou. Estava um pouco picantita e me a gostou. Mas afinal, o que torna a Francesinha tão especial? Para mim o que é especial é o queijo. O molho e pelas carnes variadas que tem, que dão um sabor especial. Creio que é um conjunto de fatores, a salsicha, a linguiça e o molho. Em primeiro lugar é o molho, que é básico. Depois um bom bife e uma boa linguiça. O molho, a carne e que não seja muito grande. O festival inclui também quatro sessões de show cooking, onde chefes conceituados vão apresentar as suas versões de autor da iguaria. Temos também várias reinterpretações de Francesinha, feitas por alguns dos mais populares chefes. Alguns deles trabalham na vossa casa. O chefe Irmida, por exemplo, vai reinterpretar a Francesinha, que não irá ter carne, segundo sei. E estou até curioso de ver como é que ele vai descalçar essa bota. Um evento a deixar. Muita água na boca. E de onde se sai de barriga cheia? No ano passado, o festival recebeu mais de 18 mil pessoas e foram consumidas cerca de 17 mil e 500 francesinhas.